Bolsonaro é aquele que você lembrou, bateu continência para a bandeira americana, todo mundo viu essa lastimável cena e que agora jura que vai servir ao presidente americano como um vassalo e já começa a fazer isso acenando com a Petrobras. Que parte ele pode vender da Petrobras? E hoje o Castelo Branco dá a notícia do que ele pretende. Para ele, a Petrobras deve apenas perfurar, mas não como monopólio, porque outras empresas estão ganhando as licitações para a exploração do petróleo e vender o óleo bruto para as grandes empresas americanas. O que será privatizado é exatamente a parte que dá dinheiro à Petrobras e ao Brasil, que é o refino do petróleo, é transformar o petróleo em gasolina e óleo diesel e distribuir essa gasolina e óleo diesel que gera o lucro para a empresa e coloca o Brasil enquanto grande produtor de diesel e de gasolina. Inclusive, sendo o próprio Brasil, e ele seria daqui a um tempo, o deputado Elita Arquini conhece bem esta razão de nós defendermos a Petrobras, o Brasil seria autônomo na produção de gasolina e diesel. E já estava caminhando para isso. O Brasil, na época que a presidenta Dilma foi deposta por um golpe, já conseguia produzir 80% do diesel e do combustível brasileiro de gasolina, 80%. Hoje, produz apenas 60%, porque diminuíram a capacidade de refinar o óleo bruto. E por que fizeram isso? Porque interessa, deputado Glei, com as empresas americanas vender para o mundo o produto refinado. É como o minério. Você leva o minério, ele vai exportado para fora e volta como aço, caro. Assim é o óleo bruto do petróleo. Você vende o óleo bruto e ele volta para cá como gasolina e diesel a preço do dólar e muito mais caro. A Petrobras é capaz de fazer o refino, mas as empresas americanas não querem que a Petrobras faça o refino. Porque essa é a parte lucrativa. Tirar o óleo e vender o óleo não dá o lucro de refiná-lo, de trabalhar o óleo bruto, que é o que a Petrobras, então, tem know-how para fazer. Esta parte, Paulo Guedes, Bolsonaro e agora Castelo Branco, não querem que a Petrobras faça mais. Querem da Petrobras apenas e olhe lá a venda do óleo bruto, tirando do Brasil a característica de poder produzir o seu próprio combustível. O que dá autonomia e, estrategicamente, significa soberania ao país. E quando você perde isso, você perde a soberania. Além disso, você aumenta o preço. E ele disse o seguinte, o tal do Castelo Branco, o novo presidente da estatal, que será o novo presidente, ele acha um atraso falar em política de preço de combustível. Ah, falar em preço de combustível é atraso. O preço de combustível, o mercado vai manusear, o mercado vai dizer o preço. Como o mercado fala do preço da gasolina? Fala através do dólar e do preço do mercado internacional. Foi o que levou à greve dos caminhoneiros, porque o diesel e a gasolina passaram até aumento diário. E como a Petrobras não tem mais controle, porque ela também não mais faz o refino, ou diminuiu muito o refino, ela fica à mercê do preço internacional e compra das empresas o material refinado a preço de dólar e passa para os brasileiros e brasileiras pagarem. Tudo bem, o pobre, às vezes, não sofre tanto com o preço do diesel e da gasolina. Parece que não, mas sofre, porque aquilo vai para o preço dos produtos e, ao mesmo tempo, caminhão, flete, tudo isso vai encarecendo. E levou o que levou, que foi a crise do petróleo, a crise do preço do combustível no Brasil. Agora eles se preparam para entregar e vender toda a parte do refino. Significa que o Brasil, no máximo, vai exportar óleo bruto a preço de banana para o capital financeiro e para as empresas americanas. Essa é a conta do Bolsonaro por ter tido apoio dos Estados Unidos e do grande capital financeiro internacional. Ele entregou isso ao Paulo Guedes. Ontem, não sei se vocês viram a entrevista dele, mas ele disse o seguinte, mais ou menos, com aquele linguajar ignorante, ele disse o seguinte, eu não entendo nada, então eu entrego tudo para o Paulo Guedes. Paulo Guedes é quem vai dizer o que vai fazer. Eu cobro dele. Ele indica o que ele quiser e faz o que ele quiser. Ele só não pode errar. O dia que ele errar, ele vai tirar o Paulo Guedes. Só que, o dia que o Paulo Guedes errar, o Brasil estará pagando a conta e a culpa é do Bolsonaro e não do Paulo Guedes. Quem é esse Paulo Guedes? Vou explicar para vocês de onde vem. De que escola vem esse Paulo Guedes? Ele vem da escola de Chicago. Chicago era uma escola norte-americana, ultra neoliberal, onde o preço do mercado e o capitalismo dita tudo. As pessoas não têm importância, a vida não tem importância, o médico cubano não tem importância, o pobre não tem importância. O que tem importância é o mercado. E eles eram chamados, na ocasião, quem se formava lá de Chicago Boys. Eram os meninos de Chicago. Esses meninos de Chicago foram os que foram para o Chile na época do golpe militar, na década de 80, e fizeram a maldita reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria do povo chileno. E hoje, mais da metade dos velhos e idosos chilenos não tem como cair morto, não tem aposentadoria. E a outra metade que tem aposentadoria se aposenta com menos da metade do salário mínimo no Chile. Culpa da política dos economistas da Chicago Boys, os Chicago Boys, que criaram esta porcaria que deu ao povo chileno os desgostos de hoje de ser um país onde há mais suicídio de idosos do mundo, por falta de aposentadoria. Pois esses Chicago Boys agora vão fazer as experiências nefastas aqui no Brasil. E o Paulo Guedes é o chefe do Chicago Boys aqui. Ele traz para agora a experiência ultra neoliberal. E por isso anunciou que a Petrobras já era, ou pelo menos naquilo que ela dá lucro, o Paulo Guedes e o Bolsonaro não estão nem aí. Vão fazer a venda da nossa empresa da Petrobras. Esta equipe de Chicago Boys, que está vindo para cá. Castelo Branco também fez mestrado em Chicago. É Chicago Boys, é boy de Chicago. Então, ele, junto com o Bolsonaro, estão agora no comando do entreguismo brasileiro. E não vão entregar só a Petrobras, não. Já disse que a luz elétrica também vai ser entregue para o capital financeiro. Vai entregar para as grandes empresas internacionais. Inclusive para as chinesas. Ele fala que não gosta de comunistas, que os médicos cubanos vão embora. Mas ele não tem coragem de falar bravo com a China, não. E vai vender para a própria China as nossas hidrelétricas, como foram vendidas por Temer, as três usinas mineiras da Semig. Quero ver ele ser bravo com a China. Vai ficar igual um pudorzinho. Não é bravo nada. Ele e os Chicago Boys, para arrumar dinheiro vendendo as nossas hidrelétricas. Sabe o que significa isso, pessoal? A luz vai aumentar muito. Como a gasolina, que eu expliquei para vocês, já aumenta com preço diário, porque ela segue o preço do mercado. E tudo que segue o preço do mercado, não há controle. E se você não tem o controle do Estado sobre o preço, o preço que manda é o preço do dólar, que é caríssimo. Então, neste aspecto, nós teremos muito a perder com o processo de privatização. Então, o povo brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. É o que nós estamos vendo da ameaça de instalação no Brasil com a vitória do Bolsonaro. E ele não disse isso na campanha, porque ele fugiu dos debates. Que ele tudo privatizará, tudo integrará aos países ricos, em especial aos Estados Unidos. Ao qual, repito, lembre-se, bateu continência para a bandeira americana, não para a bandeira brasileira. E continua agora subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Ele, portanto, criou com Paulo Guedes, não é o nosso Paulo Guedes aqui, o outro Paulo Guedes. Ele entregou para ele o ministério que chama-se Ministério do Entreguismo. Entrega ao Brasil, vende as coisas do Brasil a preços absurdamente baixos. E não se engane, depois da Petrobras, da Eletrobras, da reforma da Previdência, que vai tirar direito, eles também colocarão à venda a floresta amazônica e até a água brasileira. Tudo sob interesse do capital financeiro norte-americano. São os ultra neoliberais de Chicago Boys. Todos que são formados nessa universidade já vêm com a cabeça ultra neoliberal. Entrega, entreguismo, entrega ao Brasil. Para eles não há importância à nossa nação. Entrega, entreguismo, entrega ao Brasil.